Olá, eu sou a MiBlog e bem vindo a mais um tutorial do ToxBios.com Hoje trago para vocês um corpo mesh, um corpo feminino da marca WowMesh Eles estão utilizando o Liquid Mesh, vamos ver agora qual é a diferença Clique aqui no WowMesh Updater que você comprou ou vai comprar Segure o item oferecido que vai ser a versão mais atualizada Então eu coloquei aqui no chão, mas você pode vestir também para receber a pastinha com os itens dentro Aqui dentro da pasta vem dois tipos de corpo mesh, um mais magrinho e um outro mais turbinado No primeiro item você vê um note card com todas as explicações Como ele é muito longo, você clica CTRL F, clica lá o motivo, o tema que você prefere Eu coloquei Apple e peguei aqui umas texturas, uns templates, umas coisas Copiei para o meu inventário, depois a gente no próximo vídeo vai saber como fazer o Apple E vou vestir agora o Alpha, o corpo, o Body Size, mãos, pés, que é os hands, feet e a HUD Clico aqui em editar, vou posicionar melhor a minha HUD para o meu campo de visão ficar um pouquinho mais limpo Quase possível, mas vou deixar aqui o campo de visão mais limpo Close e Open Para me fechar fica bonitinho aqui as abinhas da HUD Aqui você vai encontrar Help, aqui em Tools Help Você vai receber o mesmo note card caso você tenha perdido HUD Colors, para mudar a corzinha da HUD, coloquei Pink que é rosa Aqui no botãozinho Update, Replace, caso tenha alguma melhoria, algum conceito no corpo A criadora vai te mandar se você clicar ali Tem aqui na aba Skin, 4 skins diferentes, 6 tons de skins para cada uma É muito fácil encontrar um tom que combine com o seu rosto Uma vez que você encontre, você clica aqui e vai receber aqui Uma camada de tatu que vai estar lá na pastinha de vestimento Você veste, vestuário, vestimenta Você clica aqui e veste para tirar essa linha estranha e esquisita do pescoço Se você ainda não encontrou seu tom, está quase lá Aqui tem 6 caixinhas com uns bronzeados Você pode clicar e tentar ver qual é que vai se adaptar melhor a sua pele ou a sua proposta Clica em editar, selecione aqui em editar partes linkadas Escolha um quadradinho Vai na aba de textura Você pode ali melhorar, botar um pouco mais claro Ou até enlouquecer e botar um skin logo azul Vamos aqui botar um azul Agora eu sou o avatar Não, mentira Vou botar aqui o branco E o Full Bright, esse botãozinho aqui da direita Full Bright É para dar luz ao corpo Eu também não estou a fim de fazer isso Se você for criador, creator e você tiver template no designer Fizer você sua própria skin Você pode arrastar aqui ó O toço e as pernas da skin que você criou Ou que você comprou Full Bright E ao clicar em cima da sua skin Pronto, você vestiu Melhor do que isso Não tem É a mesma skin do rosto No caso, porque eu mesma fiz minha skin Então Vou aqui na aba de Nels Ah, e não esqueci de tirar a tatuagem Tá? Que você estava vestido antes Você tira porque já está skin igual do rosto Aqui em Nels, você vai mudar a cor da unha Coloquei aqui uma roxinha Mas quando você clica aqui no esmalte Você muda a cor da mão e da unha do pé Aí você me pergunta Mi, mas eu tenho mão de outra marca De outra loja Posso vestir? Porque eu não quero perder minha mão Da outra loja Porque eu acho mais bonito Pode Você vai lá na pastinha Clica nas suas mãos E veste Agora atenção A cor das mãos da outra loja Ah, eu estou aqui tirando a mão Que veio no homem, né? Tirei as mãos A cor das mãos da outra loja Você vai ter que se virar E procurar a corzinha lá da pele Ou do ápia Na HUD que vem com as mãos, tá? Vamos à aba Closes Que é da roupa Take Off Pra tirar aqui a lingerie Cliquei lá em Naked Pra tirar toda a lingerie E automaticamente vão aparecer mamilos Mamilos Polêmicos Vá lá em Skin Mude a cor dos mamilos Pra que você desejar Se você não quer polêmica Volta lá Na aba Closes Clica em Naples E aí eu tiro prontos mamilos Vou vestir essa blusa Como? Cliquei nela Especial da Skinny, Skinny, Skinny E por quê? Skinny e Lusa Essas são duas camadas Vou vestir agora aqui esse Big Loser Vocês vão entender O corpo tem duas camadas Skinny e Lusa Pra que você possa vestir tatuagem e roupa ao mesmo tempo Então você escolhe ali a roupinha E qual é a posição que você quer Skinny ou Lusa? Tá? Tanto faz A última que você colocar Que fica em cima Esses botões Espequinhos Aqui é pra dar luz A roupa Eu vou agora Te dizer Se você for Criador Ou designer também De roupas Você tem um template Você vai fazer assim Editar Selecionar face Clica aqui Onde você quer colocar O template No caso Selecionei em cima Vou arrastar aqui um pouquinho Vou procurar aqui O template da blusa Não Na blusa não No caso Vou Um template De uma leg Com Cintura alta Aí eu coloquei a cintura alta Na parte de cima Selecionei face Ali no Nas pernas E vou arrastar aqui Pra caixinha De textura A gente não arrasta E lá pra arrasta não Melhor que a caixinha De textura Selecionei aqui Uma leg Pronto Coloquei ali Nas pernas Do biquinizinho Pronto Pra tirar Aqui pra colocar Aqui é skin Eu tô escolhendo skin Que é uma camada Separada da outra roupa Skin E agora Leg E o Sutiãzinho E loser Como eu tava explicando antes Mas expliquei rápido Agora eu vou tirar a blusinha Eu vou clicar em Take off A blusinha não A calça prateada Take off Loser Que é onde eu vesti a calça E pants Que é pra tirar pra debaixo E shirt Não Shirt é em cima Que é blusa Pants Calça É embaixo Então por exemplo Ah mas eu não sou designer Eu não tenho essas roupinhas legais Não tem problema Tem lojas Como por exemplo A Tielo's Store Eu tenho aqui Um Aplique Em português é aplique Mas é Aplier Em inglês Que é o que vende Nas lojas Cliquei No Aplier Da lingerie E sem a HUD Sem nada Foi automático Pra tirar a calcinha Eu fiz o que Take off Loser Pants Tirei a calcinha Pra você saber Se tá em loser Skin Clique no objeto Editar Descrição Tem aqui Loser Então eu já sei Que o Aplier Que eu comprei Tá em loser Por isso que eu coloquei Take off Loser Pants Tirei a calcinha Tá Ah Min Mas eu quero vestir Minha roupa em mesh Eu tenho mesh liquid Eu quero usar Pode também Tô vestindo agora Aqui uma blusinha Ah O que que tem ali Em roxo Toxness.com A blusinha É em liquid mesh Também É muito importante Que você vista Liquid mesh Porque quando você Aumentar o tamanho Dos seus seios Vai tudo junto A blusa O corpo Vai tudo aumentar Junto Tá Agora eu vou vestir Uma calça Liquid mesh Pra gente ver Uma outra alternativa Aqui Take off Skinny Que é onde eu vesti A cintura alta Shirt Agora pra tirar A parte de cima Eu tinha Take off Skinny Pants Tirei aqui Aquela Leg De calça De Cois alto Tá Eu tô agora Clicando em alfa Pra escolher Qual é a partezinha Do corpo E mesh Que eu quero Que fique invisível Pra poder usar Minha calça mesh Por cima Daquele corpo Que eu acabei de receber A bunda é linda Né gente Por favor Isso aqui Chega pra nota 10 Um beijo pra você Baby Criador aí Do Womé Que fez a nossa vida Mais feliz Então Taquei a calça Em mesh E eu vou aqui Aumentar o tamanho Dos seios Pra vocês verem Qual é a função Do liquid mesh Então aqui ó Aumento O seio Vai tudo Foi a blusa Foi o corpo Foi a bunda Tudo aumentou Fiquei agora Turbinada Vou salvar E agora eu vou tirar A calça E mostra Ah vou botar aqui A camada physics Pra dar um movimento Nos seios Fiquei a camada physics Em outro vídeo mesmo Vocês vão poder saber Como fazer essa camada De balançar os seios Tá Eu vou deixar aqui Embaixo na descrição Ou então Vocês podem comprar Gratuitamente Na loja Cellos Store Gente Pra ser mais rápido Eu cliquei nesse botão Em cima de Naples E vai ficar tudo visível Novamente Full Visible E aí Eu já tirei Aquele invisível Das pernas Tirei a calça E vou vestir pra vocês Aquele outro shape Que eu deixei por final O Buddy Overlook Vou vestir pra vocês Verem a diferença Entre o corpo In size E oversize Não é overlook Não é oversize Que é mais É Que tem mais curvas Vou clicar aqui na skin Vou vestir a mesma skin Né Que eu tava antes Gente Olha só a diferença Brasileirinhas Que gostam De tá com o corpinho Turbinado Saradas Da gaiola Aqui está Não Não sou avatar Vou botar Bonitinho Eu espero que vocês Tenham gostado Olha aqui vocês Balançando com a camada Física Olha que beleza Um beijo a todos Obrigada por assistir Meu vídeo Curtam o vídeo Deixem comentários Críticas Dúvidas E me adicionem No facebook Obrigada mais uma vez Inscreva-se No meu canal Aqui Do Tox TV E também lá no Mi Blogger Do Twitter Aqui são os créditos Um beijo Fui